Olá, meus irmãos, minhas irmãs, tudo bom? A paz de Jesus, o amor de Maria para você. Como eu esperei esse dia, gravar esse texto místico, esse texto que nos leva ao sobrenatural de Deus. Através desse cordão umbilical, que é a nossa história, que é a criação de Deus mais linda que é você, que sou eu. É fonte de cura, de milagres. Se vocês soubessem os testemunhos que eu tenho recebido de pessoas sendo curadas milagrosamente só pela oração do cordão umbilical, as pessoas se encontram com o seu eu criado em imagem e semelhança de Deus. Não como uma técnica, não como um subterfúgio, mas uma verdade escondida e velada pelo pecado, pelas feridas, por tantas coisas que nós carregamos na nossa história, na nossa vida. Eu quero te convidar a você a entrar nessa aventura comigo agora. Vou finalmente rezar, vamos rezar pela primeira vez, o terço do cordão umbilical, pela intercessão de Nossa Senhora de Natividade, pela intercessão de São Padre Pio e dos três arcanjos, São Gabriel, São Miguel e São Rafael. Começando assim, São Miguel, claro, São Rafael e São Gabriel por último. É o contrário, na realidade. Mas vamos lá. Faz comigo assim, abençoando tua casa, tua família. Eu vou explicar, ao longo do texto, vou explicar como é que ele nasceu, qual é a inspiração desse texto e qual é a unção que ele traz para a tua vida, para a minha vida, para os nossos corações. Se vocês soubessem, a primeira inspiração de fazer o sinal da cruz é que nós somos criados únicos por esse amor de Deus, pelo próprio Deus, imagem e semelhança desse Deus. O mundo tem deformado você, a tua história, a tua família, teus caminhos, bloqueados os teus caminhos, adoecido o teu corpo, tua alma, tua mente, teu espírito. Não é o mundo, né? Claro, nós sabemos que tem espíritos imundos por trás disso. Mas Deus nos inspira, a primeira coisa é o quê? A voltarmos a sermos originais, através dessa cura desse cordão umbilical que está ligado diretamente ao nosso ser. E como nós fazemos isso? Nós temos que enxergar primeiro exatamente a nossa história, a nossa vida. Junto com São Miguel Arcanjo, nós caminhamos três mistérios nessa quebra de maldição, nesse conhecimento da tua história, padrões de repetição, doenças repetitivas, fracassos, falências. Você vai anotar esse inventário de todas as tuas feridas, tuas marcas, tudo aquilo que o pecado, o mal, as pessoas fizeram. Você mesmo fez também, com tuas escolhas erradas, com minhas escolhas erradas, né? Então a gente usa São Miguel Arcanjo para nos ajudar a quebrar essas maldições. Nesses nove meses, representados em três mistérios, como se fossem nove meses da gestação. Você vai rezar três, aculatórias, três e três. Nós vamos rezar juntos. O terço são nove mistérios, de três pedrinhas cada mistério, representando três gestações, representando a Santíssima Trindade em nós. Por isso são três mistérios, representando o Pai presente, o Filho e o Espírito Santo, que moram no centro da alma, como diz São João da Cruz. Então nós rezamos três vezes a cura e a libertação desse cordão umbilical. Com a presença da Santíssima Trindade, com a presença de Maria, nossa mãe, que na atividade é ela que gera Jesus, e ela foi gerada em graça. Nós pegamos a gestação de Maria, de Jesus, e pedimos para que essas graças se derrame sobre a nossa gestação também. Pela medicina, até o terceiro mês, é gravíssimo nos primeiros três meses da gestação. São delicados. A criança sofre também. Todas as heranças, repete todas as heranças, ou seja, absorve as heranças paternas e maternas. Tem muitos mistérios nessa área que são desconhecidos e que só o Espírito Santo pode revelar para você e para mim. Mais uma coisa, no segundo mistério nós rezamos com São Rafael, que é um arcanjo da cura. Para curar as nossas feridas emocionais. Nós vamos passar nove meses num período de cura interior, baseados nesses quatro pilares das nossas feridas. Os abusos emocionais, físicos, as violências contra a criança, contra o teu ser, rejeições, os pactos malignos. Nossos pais às vezes se misturaram, abriram portas espirituais que não deveriam abrir, e aquilo gruda na criança. A criança herda tudo isso. ninguém tem culpa, mas acaba sobrando para a criança interior, que é você. Às vezes você vê a tua vida toda amarrada e você não sabe o que é, e você para para ver. Tem muitas portas abertas espirituais que deveriam ser fechadas, e as pessoas não sabem como fechá-las. E a última parte do terço do cordão umbilical é, você vai usar a autoridade que Deus te deu, se você não é casado, se você não tem filhos, sobre a tua vida. Você tem a autoridade de batizado, de batizada, para quebrar todas essas barreiras, quebrar barreiras, muros, tudo que está bloqueando a graça de Deus entrar e agir na tua vida. Basicamente é isso. São Gabriel é o arcanjo da bênção de Deus, da boa nova. E com a intercessão dele, nós vamos quebrar essas barreiras, para que a graça de Deus, a bênção, a boa nova, entre na tua vida. São nove meses de bênção. E ainda mais, você que é pai e mãe, você vai aprender a usar o poder e a autoridade sobrenatural que Deus te deu. Impondo as mãos, vou te ensinar como fazer. Nós vamos partilhar isso na nossa experiência de cura interior que nós temos. Como abençoar os teus filhos, como curar os teus filhos através da bênção materna e a bênção paterna. Esse texto é lindo, eu sou apaixonado por ele. A inspiração toda voltada para a cura e libertação profunda. Vamos começá-lo então? Não posso demorar muito, senão depois a gente vai meditar muitas coisas. Faz comigo assim, pelo sinal da Santa Cruz. Livra-nos Deus, nosso Senhor, de todos os nossos inimigos espirituais, emocionais e carnais. Abençoando já a nossa vida, nossa família, estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Olha que lindo, abre tuas mãos agora e fala assim, ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós, mãezinha, durante esse terço todo, para nossa cura e libertação. Amém. A gente inicia esse momento agora, do corteço cordão umbilical, rezando um Pai Nosso, para que Deus, mas você vai degustar esse Pai Nosso, para que Deus, a oração que Jesus nos ensinou, para que Jesus possa voltar o seu olhar para nós. nós nos voltamos como uma criança que precisa de um colo, uma criança que está ferida, está perdida, numa noite escura. Você já ficou perdida ou perdida numa noite escura, sem saber onde estão as pessoas. você sente pânico, pavor, medo. Às vezes, teu coração está assim hoje, ou para o resto da vida, há quantos anos, as pessoas me escrevem, Arthur, eu tenho depressão há 10 anos, 15 anos, 20 anos, 50 anos, e elas não conseguem largar essas feridas, ou encontrar a saída. A imagem que me vem no coração é essa criança que está numa noite escura, sozinha, se sente sozinha, mas hoje você não vai nunca mais sentir essa solidão, porque Jesus vem te abraçar nesse Pai Nosso. Você vai fechar teus olhos, você vai respirar três vezes, inspira três vezes, solta essa preocupação, as ansiedades, os medos, inseguranças, preocupações. Deus já sabe tudo, tudo o que se passa em você, dentro de você, nos porões da tua alma, nos teus sentimentos, sentidos. Você vai abrir tuas mãos agora, procurar um lugar claro, confortável. E nós temos certos rituais que nós fazemos, o que é? Acender vela, quem tem vela, acende uma vela, diante de uma imagem de Nossa Senhora. coloca a foto da tua família, ou coloca ali a tua árvore, o geneagrama, a tua árvore genealógica, porque a gente vai fazer um momento oportuno agora de rezar esses três mistérios em cima da tua genealogia. você vai colocar a tua árvore, ou não, você vai simplesmente memorizar, pensar na tua família, colocar no teu coração agora, tua família, teus filhos, a tua vida, tua vocação, o sentido da tua vida. e nós vamos clamar agora, como uma criança, repete comigo, papaizinho querido, pai nosso, amado pai, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós, Senhor, o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra, como no céu. O pão nosso de cada dia, nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, de todo mal. Amém. Que os anjos digam amém. Olha que lindo, você vai sentindo a presença de Deus te abraçando, nesse início desse terço. Agora nós rezamos três avemarias, em honra a Deus pai, pela cura espiritual, em honra a Deus filho, pela cura emocional, e honra o Espírito Santo, para que nos dê poder, autoridade, para destruir todos os ataques do maligno, nos fracassos, na matéria, nas coisas que nos atingem, nos atingem, nesse mundo material. O mundo está enxovalhado pelo pecado, pelo mal, e nós temos que nos prepararmos para lutarmos com as armas defensivas e ofensivas espirituais. Grava isso. Abre tuas mãos, você vai dizer assim, olhando para Maria, tua mãe, nossa mãezinha, primeira avemaria, por essa cura espiritual, tua e da tua família, avemaria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Segundo a avemaria, honra a Deus, Filho, a Jesus Cristo, nosso amor, o Senhor da nossa vida, pela cura emocional, psíquica, a nossa cura e a da nossa família. Avemaria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Terceira avemaria, honra o Espírito Santo que se derrame agora sobre nós, nos dando autoridade, poder, visão, para que a gente entenda e saiba a origem, a raiz das doenças, dos ataques, daquilo que está causando o mal na nossa vida, na nossa família. Reza comigo, Avemaria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, minha mãezinha, bota a mão no teu coração e diz, Mãezinha, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Levantando os braços, agora se rendendo a Deus, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, sempre será. Amém. Agora nós reservamos um minuto, nesse terço, ou o tempo que você quiser, você vai pausar a gravação e você vai fazer colocar tuas intenções pessoais, familiares, do mundo, reza pelas pessoas, pelas almas do purgatório, apresenta a Deus tua doença, tuas doenças, apresenta as pessoas que estão sofrendo também, não reza só por você, reza pelas pessoas que estão sofrendo, que estão sem Deus, vazias, perdidas, deformadas, esse terço é para isso, é uma forte intercessão também, poderosa intercessão, para a cura completa do teu ser integral, que Deus criou imagens e semelhanças. Pensa nas tuas feridas, heranças espirituais, pensa nas tuas feridas emocionais, as coisas que estão, você está carregando, as pessoas que você precisa perdoar, e pensa nas fracassos, falências financeiras, materiais, problemas, doenças físicas, tantas coisas que nós não conseguimos controlar, vamos entregar tudo isso na misericórdia de Deus agora, Senhor, te entregamos todas as nossas intenções, ditas e não ditas, pelas mãos de Maria, nossa mãezinha, nossa senhora de natividade, amém. E a invocação inicial que nós fazemos é uma oração poderosa para destruir toda a ação do maligno quando você reza, toda vez que você for rezar, o mal não vai querer deixar você rezar, eu aconselho você jogar água benta no lugar onde você vai rezar, como Santa Teresa d'Ávila fazia, e o mal não aparecia mais onde ela jogava água benta, que você jogue água benta no momento que você for rezar, esse terço, ou qualquer terço, ou qualquer oração tua, é só uma dica, isso não faz parte do cordão umbilical, mas eu estou acrescentando pela nossa experiência de oração. Vamos rezar a oração de Augusta Rainha dos Céus, que ela mesmo apresentou para o padre Luiz Eduardo Sestaque, um padre francês, na sua aparição ela mostrou toda essa oração poderosa, queria que você invocasse comigo com muita fé, repete sim, Augusta Rainha dos Céus, soberana Senhora dos Anjos, vós que desde o princípio recebestes de Deus o poder e a missão de esmagar a cabeça de Satanás, nós o pedimos humildemente que envieis vossas legiões santas para que sob vossas ordens e por vosso poder elas persigam os demônios, combatendo-os por toda parte, reprimindo-lhes a sua insolência, a sua audácia e lançando-os no abismo, repete comigo assim, quem como Deus, ninguém pode com Deus, ó mãe da bondade, bondade e ternura, vós sereis sempre o nosso amor e a nossa esperança, ó mãe divina, enviai vossos santos anjos para nos defenderem e repelir para longe de nós e da nossa família o cruel inimigo, ó santos anjos e arcanjos, defendei-nos e guardai-nos, amém. E para terminar essa saudação, você repete comigo assim, São Gabriel com Maria, São Rafael com Tobias, São Miguel com todas as hierarquias, abri para nós essa grande via da cura espiritual, emocional e física e material, amém. Normalmente aqui eu canto uma música, você pode colocar uma música, você pode entrar em oração agora, mergulhar profundamente, porque agora nós iniciamos o primeiro mistério, esses três mistérios serão com São Miguel, invocamos a presença de São Miguel Arcângel, você vai invocar, dizendo assim, que todas as nossas heranças, espirituais, emocionais e físicas, sejam quebradas pelo poder do sangue de Jesus, da intercessão de São Miguel Arcângel. Vou fazer a oração que está escrita aqui no terço, cada, esses três mistérios tem essa oração inicial, você pode rezá-la só no início dos três mistérios, não precisa repetir nos três mistérios essa oração, mas cabe a cada pessoa fazer isso, fecha teus olhos, abre tuas mãos, você vai mergulhar na tua história, você vai pensar na tua história, maldições, votos secretos, que foram lançadas contra você, que você fez pactos malignos, que teus pais fizeram, você fez, portas que foram abertas de superstição, de idolatrias, que trazem maldições, sabiam, trazem uma presença do maligno, ele acha que ele pode, ele domina tua casa, acha que ele é dono de você, são muito audaciosos, muito sem vergonha os demônios, eles querem destruir mesmo e nós precisamos parar essas dominações, obsessões, vícios, terríveis vícios que se assolaram, incompulsões sexuais, afetivas, em prisões, laços de almas, relacionamentos quebrados, você vai rezar por tudo, aqui tem padrões de repetição de tudo, de doenças físicas, emocionais, olha, se for falar de maldição, a gente não vai parar nunca, que são, olha, milhares e milhares de maldições, perturbações que nós trazemos, então eu queria que você agora impusesse com autoridade, a mão no teu coração, e você vai dizer assim comigo, Senhor Jesus, nós te agradecemos porque estás curando agora o cordão umbilical no momento da nossa gestação ou da gestação dos nossos filhos, pedimos que o teu sangue precioso lave as nossas gerações maternas e paternas, nós cortamos, cancelamos e selamos, com teu preciosíssimo sangue e pela intercessão da Virgem Maria e de São Miguel Arcanjo, todos os padrões de enfermidade, sentimentos negativos codificados nesse cordão, influência de espíritos malignos, doenças espirituais, emocionais e de todos os tipos, desejos compulsivos, sentimentos de morte, de rejeição, de suicídio, de perturbação, infidelidades, laços de alma, relacionamentos abusivos, distúrbios afetivos e sexuais, amarguras, ressentimentos, inseguranças, ansiedade, medos, doenças físicas de todos os tipos, e tudo, autoimunes, mortais, votos secretos que nós fizemos, pactos malignos, repetições nas áreas financeiras, nas falências financeiras e materiais de qualquer espécie. E aqui o texto diz, em silêncio, peça ao Espírito Santo, que vai te mostrando outras maldições ou heranças malignas que foram passadas através deste cordão umbilical, cordão umbilical, espiritual, emocional e físico. De olhos fechados, você vai sentindo, vai silenciando, você vai deixando o Espírito Santo mostrar como é que era tua mãe, teu pai, teus avós, o que que vocês trazem, o que que você traz na tua hereditariedade, na parte paterna, materna, que você não quer repetir, e você vai proclamar assim. Eu proclamo, você vai dizer, o teu nome, que eu, Arthur, ou se não teu filho, João e Rafael, já estão curados e livres de todo o mal, em nome de Jesus. Eu vos louvo, Senhor, e glorifico pela cura integral que estás fazendo nesse momento, cortando a malignidade no cordão umbilical, meu ou dos meus filhos, do João, do Rafael, e por todo o amor que está sendo derramado em mim ou nessa pessoa. Amém. Reza comigo, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós, Senhor, o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Nas contas pequenas, repete comigo assim, Senhor Jesus, quebra toda maldição em mim e na minha família. Senhor Jesus, quebra toda maldição em mim e na minha família. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São Miguel Arcanjo, repete comigo, libertai-nos de todo mal e rogai por nós. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Segundo o mistério, continuamos quebrando maldição tudo o que foi rezado, colocado agora aos pés de Jesus pela intercessão de São Miguel, de Nossa Senhora. Reza comigo, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós, Senhor, o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo e qualquer mal. Amém. Repete de novo comigo, Senhor Jesus, gente com autoridade, Senhor Jesus, quebra toda maldição em mim e na minha família. Senhor Jesus, quebra toda maldição em mim e na minha família. Você pode falar assim na última, Senhor Jesus, quebra toda maldição em mim, nos meus filhos e na minha família. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Repetindo comigo, querido São Miguel Arcanjo, libertai-nos de todo mal e rogai por nós. Amém. Abre tuas mãos e diz, ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Em cada invocação, você pode aumentar as invocações, você pode botar o Espírito Santo, como pode dizer assim, vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor, enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Você pode colocar as ejaculatórias que você achar para você rezar. Agora nós estamos no quarto mistério que é o quê? a gestação de Maria, esse quarto mistério, nós vamos rezar pelo quarto mês, cada mês, aqui nós rezamos como se fosse nove meses, mas nós fazemos como se fosse o quarto mês da gestação de Maria para a cura dessa criança interior, da tua autoimagem e pela intercessão de São Rafael, o arcângel. Agora é São Rafael, que é o arcângel da cura. Então aqui você vai parar, você vai fazer um caderninho, é claro que você vai fazer sempre isso, você vai fazer o inventário das tuas feridas emocionais, as imagens do teu passado, os sentimentos ao redor dessas imagens, aquilo que você carrega emocionalmente, que é a doença do século, desses tempos. Além das pessoas estarem deformadas, sem forma, vazias, elas estão feridas profundamente, elas perdem, elas jogam palavras ao vento, elas não sabem conversar, dialogar, elas não se conhecem, elas não se alimentam com coisas boas durante a sua vida. Os filmes que você percebe, os filmes que as pessoas veem, as festas que elas frequentam, os barulhos, as pessoas estão barulhentas, cheias de barulhos interiores e exteriores. E esses barulhos precisam ser silenciados. Mas ninguém consegue humanamente silenciar os barulhos, porque esses barulhos são tuas feridas, as cordas desafinadas da tua história. Você vai ter que parar diante da tua história. Gente, não é um simples terço, é o parar diante de Deus, é o olhar-se através dos olhos de Jesus, amar-se através desse olhar. Jesus não te condena, não te acusa, ele é amoroso, ele vem reconstruir em você essa autoimagem que está quebrada. Se você soubesse como essa autoimagem influencia em todas as tuas ações, decisões, pensamentos, adoecem a alma, o corpo, o teu corpo está com doenças físicas graças à somatização destas feridas, destas deformações. As tuas tristezas não vêm à toa, a depressão não surge à toa. E nós vamos orar agora, nesse início desse quarto mistério, exatamente para que Jesus coloque a sua mão chagada. Anota as tuas feridas, teus fracassos, anota tudo, faz um inventário mesmo dessas feridas emocionais e coloca também as pessoas que você precisa perdoar na tua vida. Acrescenta ali, de um lado, uma coluna das tuas feridas e outras pessoas que você precisa perdoar. Você precisa se perdoar, você precisa perdoar a Deus, às vezes você acha que Deus levou alguém que você amava muito. Muitas pessoas culpam a Deus por muitas coisas. Elas não veem os seus fracassos ou suas heranças como consequências dos erros. Elas acham que Deus é que tem que resolver tudo e não é. Gente, Deus está aqui de braços abertos, quer te amar, quer te abraçar, quer te curar, mas Ele precisa do teu sim, do teu, sabe, você se entregar, você se esforçar. Nós temos o nosso caminho, nosso esforço próprio e nós temos o esforço passivo que é abandonar-se. Tem o esforço ativo que você faz no início que você vai anotar, perceber, sentir a força, a dimensão dessas feridas. Você precisa sentir a força delas, a dimensão delas, mas você não pode se comunicar com elas. Um dia eu vou explicar mais profundamente no e-book de cura interior como a gente vai fazer essa comunicação com as nossas feridas sem nos lambuzarmos, sem nos tocarmos, deixarmos tocar ou ferir mais por elas. Porque não é um simples olhar e perceber a força, é você olhar com os olhos de Jesus para que elas não te toquem, não te firam, não te atinjam. reza comigo assim, fecha teus olhos, inspira, você vai dizer, Jesus amado, aqui estou aos teus pés, pedindo que teu espírito me conduza nessa oração. Abra os meus olhos para as imagens que estão ocultas nos porões da minha alma. quero que tu me mostres as imagens de dor, de vazio, que estão presentes em todos os meses da minha gestação e você pode acrescentar aí da minha vida. Toca profundamente essas imagens e lava com teu sangue precioso toda a fragilidade emocional e psíquica que está alimentando este cordão umbilical. Toca também os abusos, rejeições, violências e doenças espirituais com essas portas que foram abertas como base de dor e traumas que estão dentro de mim. Foram tantas imagens passadas pelo meu pai e pela minha mãe de dor, sentimentos obscuros ou não, ou não compreendidos no meu coração da minha criança interior. Cura agora os temperamentos, autoimagem negativa, sentimentos desordenados, afetividade, sexualidade, glutoneria, ansiedade, insegurança, vícios, frieza, vem lavando o Senhor no tempo e na idade em que ocorreram a sensação de angústia, de medo, abandono, tristeza profunda, ódio, sentimento de solidão, suicídios, negatividade, autopiedade, obsessão, distúrbios emocionais, toda situação traumática, toda passividade paralisante, pessimismo, insegurança, frustração, depressão, sentimentos tóxicos, toda rejeição materna ou paterna e qualquer tipo de amarras emocionais e espirituais. Em silêncio, você vai colocar agora, pedindo o Espírito Santo que vai te mostrando as outras imagens e sentimentos que podem ser raízes malignas que passaram através desse cordão umbilical. Faz silêncio. E nesse silêncio, vai dizendo para Jesus assim, vem Senhor Jesus com todo o teu amor e misericórdia, cortando esse cordão umbilical do mal, responsável por tantos malefícios, doenças e fracassos, assim como tudo que foi dito e revelado pelo teu Espírito, eu creio que estás curando e fortalecendo essa criança, essa criança interior, que está sendo gerada de novo, agora, nesse instante, na tua graça e no teu amor divino. Amém. Coloca a mão no teu coração e diz, Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós, Senhor, o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Amém. Que os anjos digam amém. Nas contas pequenas, reza comigo, Senhor Jesus, através de São Rafael, arcanjo, curai e abraçai a minha criança interior. Senhor Jesus, curai e abraçai a minha criança interior. Senhor Jesus, curai e abraçai a minha criança interior. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como era num princípio, agora e sempre. Amém. Agora com São Rafael arcanjo, meu querido São Rafael arcanjo, pensa na tua família agora, pensa em você, nas tuas feridas, curai-nos de todas as doenças espirituais e emocionais. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Em cada ejaculatório você pode botar um santo baluarte, você pode pedir São Padre Pio, meu querido São Padre Pio, rogai por mim, e pedir a Deus para que sejam curadas todas as minhas feridas, doenças, fracassos. Amém. Pede o santo, Santa Teresinha, pede o santo, o baluarte, que é o teu santo, e você pode colocar no texto também. quinto mistério, colocando agora, nesse quinto mês da gestação, a cura da tua criança interior, da tua autoimagem, com a intercessão de São Rafael. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós, Senhor, o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentação, não nos deixes cair em tentação na sedução do mal, mas livrai-nos de todo o mal espiritual, emocional e físico. Amém. Que os anjos digam amém. Coloca a mão no teu coração de novo e diz, com São Rafael Arcanjo, Senhor Jesus, curai e abraçai a minha criança interior. Você pode pedir pelos teus filhos também, Senhor Jesus, curai e abraçai a criança interior do Rafael e do João ou a minha criança interior também. Você pode botar assim, a última, Senhor Jesus, curai e abraçai a minha criança interior e a criança interior do meu marido, do meu filho, da minha mulher. Coloca as pessoas que você está rezando. Acrescenta, gente, isso aqui não é um texto engessado, é um texto de oração profunda, para terminar, vamos dizer assim, com muita força, com muita autoridade, com muito carinho, muito amor. A tua criança precisa de amor, gente, o teu coração precisa de amor. Senhor Jesus, amado Jesus, curai-me agora, abraçai a minha criança interior. Amém. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São Rafael Arcanjo, curai-nos de todas as doenças espirituais e emocionais. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Sexto mistério, oração pelo sexto mês da gestação de Maria para a cura da criança interior e da autoimagem, com a intercessão de São Rafael Arcanjo. de novo, pensa na tua família, nos teus filhos. Toda oração que você for fazer para os teus filhos, no final vai ensinar vocês a imporem a mão sobre a foto ou sobre eles e vocês usarem a autoridade paterna e materna. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós, Senhor, o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, de todo o mal. Amém. Colocando a mão no coração, pensando na tua família, na tua criança interior. Senhor Jesus, curai e abraçai a minha criança interior e dos meus filhos. Senhor Jesus, curai e abraçai a minha criança interior e dos meus filhos e da minha família. Senhor Jesus, curai e abraçai a minha criança interior, dos meus filhos e da minha família. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. São Rafael, arcanjo, meu querido São Rafael, arcanjo da cura, curai-nos de todas essas doenças espirituais e emocionais. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, Nossa Senhora de Natividade, rogai por nós que recorremos a vós. Tão linda a nossa mãezinha, né? Meu querido Padre Pio, Santa Teresinha, roguem por nós, pela minha família. Amém. Agora, o sétimo mistério começa o sétimo mês da gestação com Maria, com São Gabriel, para abençoar e derrubar as muralhas espirituais, emocionais e materiais, físicas, com a intercessão dele, de São Gabriel e de todos os santos baluartes, né? Que nos acompanham. Lembre-se, gente, esse terço, ele não é qualquer terço. Você pode mexer ele à vontade. Ele não é engessado. É tua alma acessando, sendo acessada pelo Espírito Santo e você quebrando com essa autoridade que Deus te deu. A gente termina a obra nesses últimos três meses, três mistérios, relembrando essa gestação de nove meses. Você vai abençoar agora. Você vai usar a autoridade. Você vai pegar uma foto da tua família ou tua árvore genealógica. Você vai impor a mão. Você vai fazer essa oração impondo a mão sobre a tua árvore genealógica ou sobre a foto da tua família. Você vai usar da tua autoridade. Se você é solteiro, santo em filhos, impõe a mão sobre tua genealogia e você vai orar sobre você. Se você tiver uma Bíblia, abre Mateus 1, bota a mão na genealogia de Jesus. Pede assim comigo, Senhor Jesus, pela tua genealogia, que a santidade da tua genealogia cure a minha genealogia. Quebre toda maldição, toda doença emocional e todo fracasso físico, espiritual, material, toda doença física também. Impõe a mão agora sobre tua genealogia, né? Você vai dizer assim, olha que bonito, usa a tua autoridade, tá? Senhor Jesus, venho pedir a tua benção para mim, para a minha família. Você coloca teus filhos, pensa nas pessoas que estão precisando dessa benção. sei que podes tudo e que não nos abandona jamais. Eu creio no poder da tua benção e por isso eu peço pela autoridade do teu santo nome que caiam todos os muros, obstáculos neste momento. Levanta-te, Senhor Jesus, pela intercessão de São Gabriel na minha vida e abençoa toda herança que eu trago espiritual, emocional e física que passou por esse cordão umbilical para a minha criança interior ou para os meus filhos, para a minha família. Você vai pensar sempre na tua família porque você está rezando. Abençoa agora, Senhor, meus relacionamentos, escolhas profissionais, vocação. abençoa meus caminhos, a minha saúde física, psíquica, a minha autoimagem, a minha felicidade. Neste momento, eu me consagro teu sacratíssimo coração, transpassado de amor na cruz do qual jorrou sangue e água para a nossa salvação. Senhor, que a água que jorrou do teu coração, que é o teu Espírito Santo, lave este cordão umbilical, pensa no teu cordão umbilical. Deus está lavando agora com essa água, com o seu sangue, com a sua graça e abençoe agora, Senhor, toda a minha vida, a minha família. Você pensa em tudo agora. Peça ao Espírito Santo que vá te mostrando toda a área que precisa ser abençoada na tua vida, na tua família, nos teus relacionamentos. Se você tem filhos ou filhos adotivos, reza assim, neste momento, Senhor, eu te abençoo o meu filho, diz o nome do teu filho, João, Rafael, com a minha bênção paterna. Se você é mãe, você diz minha bênção materna. Diz o nome do teu filho, João, Rafael, abençoo vocês, a vida de vocês, o coração de vocês, as decisões, os relacionamentos, a saúde, em todas as áreas. Abençoo a espiritualidade de vocês, a felicidade plena e que nessa bênção o Senhor ande com vocês. Que o Senhor te abençoe, abençoe você, meu filho, João, Rafael, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Você vai impor a mão. Os filhos adotivos também, apesar de não serem teus filhos de sangue, são filhos do coração e isso te importa para Deus. Você vai pegar água benta e impor as mãos sobre a foto ou sobre a árvore e você vai fazer o sinal da cruz nessa árvore ou nessa foto. Amém? Vamos rezar agora por eles, por nós, por esse cordão umbilical que Deus abençoe. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós, Senhor, o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Nas contas pequenas, bota a mão no teu coração e reza. Senhor Jesus, abençoai minha casa, minha família, meus filhos. Você pode botar meus projetos, tudo. Senhor Jesus, abençoai minha casa, minha família e os meus filhos. Senhor Jesus, abençoai a minha casa, a minha família e os meus filhos. Amém. Glória ao Pai, ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São Gabriel, arcanjo, meu querido São Gabriel, abençoai-nos e rogai por nós. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Meu querido Padre Pio, rogai por nós. Santa Teresinha, domínio Jesus, rogai por nós. Abençoai-nos. Oitavo mês dessa gestação de Maria para abençoar e derrubar as muralhas espirituais, emocionais e materiais com a intercessão de São Gabriel, arcanjo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós, Senhor, o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu, como na minha vida, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Amém. Bota a mão no coração de novo e diz, fecha teus olhos, reza com tua alma, com teu coração, abençoa, você tem autoridade, abençoa, você verá os teus inimigos, teus muros caírem um por um. Milagres acontecerão na tua vida. Ninguém sai de mãos vazias nesse terço. O Espírito Santo está agindo, sente a presença de Maria, de Jesus, dos anjos que estão aqui, os arcanjos, e diz, Senhor Jesus, amado Jesus, abençoai a minha casa, a minha família, e quem tem filhos diz, e os meus filhos. Senhor Jesus, abençoai a minha casa, a minha família, e os meus filhos. Senhor Jesus, abençoai a minha casa, a minha família, e os meus filhos. Glória ao Pai, ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São Gabriel, abençoai-nos, e rogai por nós. Ó Maria, concebida sem pecado, mãezinha, rogai por nós, que recorremos a vós. nono e último mistério, gente, chegamos ao último mistério. Aqui que a benção de Deus, todo poderoso, se derrame sobre você, tuas muralhas, espirituais, emocionais e materiais, pela intercessão de São Gabriel, Arcângel. Abrindo tuas mãos para o céu, você vai se derramar agora. É muito bonito que você diz assim, que é uma dica da música do Eugênio Jorge, né? Quero me derramar, né? Como o rio se entrega ao mar, me derramar de amor. Você vai derramar esse amor sobre tua família, sobre teus filhos, sobre teus caminhos, sobre o teu ser. Você vai sair outra pessoa desse terço. Esse cordão umbilical está sendo tocado, curado, sendo liberto por esse amor sobrenatural de Deus. Com muito carinho você diz, Pai nosso, Papai querido, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós, Senhor, o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Todo o mal. Amém. Bota a mão no teu coração, sente o teu coração, gente. Sente esse amor. Sente esse amor de Deus por você. Você é querido, você é querida, você é amado, amada. Como Deus te ama, nunca esqueça disso. Você foi criada por amor, criado por amor. Senhor Jesus, amor da minha vida, abençoai a minha casa, minha família, meus filhos, meus projetos, tudo o que eu tenho, tudo o que eu sou. Senhor Jesus, abençoai a minha casa, a minha família, e os meus filhos. Senhor Jesus, abençoai-nos, abençoai a nossa casa, a nossa família, e os nossos filhos, e esse cordão umbilical. Amém. Glória ao Pai, ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Como é bom louvar a Deus, fazer glória ao Pai, gente, glória, porque mesmo nas noites escuras, temos que dar glória a Deus, mesmo na dor, temos que dar glória a Deus, porque Deus tira coisas incríveis, maravilhosas, da tua doença, do teu fracasso, como Deus tem me ensinado, no meu fracasso, na minha dor, na minha solidão, nos momentos, nas noites escuras. É momento de crescimento, gente, é momento profundo, crescimento, quando a gente se deixa amar, quando a gente não se revolta, quando a gente se abandona. Você vai dizer isso agora. Ó São Gabriel Arcanjo, ensinai-me a abandonar, abençoai e rogai por nós. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós, que recorremos a vós. E fechando esse momento, você olha para Maria, e como esse texto do Cordão Vilical, na Natividade Nossa Senhora, você vai dizer, Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança, a nossa salve. A vós bradamos os degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Ei, após a advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós vou ver. E depois deste esterro, mostrai-nos Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre, Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Que os anjos digam amém. São Gabriel com Maria, São Rafael com Tobias, São Miguel com todas as hierarquias, abri para nós e curai esse Cordão Bilical, essa via do Cordão Bilical, da graça, do amor de Deus. Amém. A oração final, você vai fechar teus olhos que eu vou rezar e depois quando você tiver esse book nas tuas mãos, você vai poder fazer sempre essa oração assim, ó. Deus, agora é Deus Pai, fecha teus olhos e diz com muito carinho, com muita devoção, Deus Pai Todo-Poderoso e Eterno, que por amor aos homens, a nós, enviastes teu Filho Único para nos salvar e libertar. Te pedimos que olheis para a nossa miséria e tenhais compaixão de nós. Somos teus filhos e filhas e queremos te amar com todo o nosso coração. Olhai para as nossas necessidades e libertai-nos de todo o mal, de toda herança maligna, de toda doença, de qualquer espécie. Quebrai o jugo que pesa sobre nós e sobre nossos filhos. Conduzi-nos pelo caminho da verdade e da santidade. Pela intercessão de Maria Santíssima, nossa Mãe, de São Miguel Arcanjo, de todos os anjos e arcanjos, suplicamos a tua bênção poderosa, tu que vives e reinas pelos séculos dos séculos. Amém. E para terminar, consagração a Maria. Você pode cantá-la ou você pode rezá-la. Diz assim, ó minha senhora, ó minha mãe querida, ó mãezinha que estás no céu, eu vos consagro neste dia os meus sentimentos, a área exterior da minha alma que estão feridos, vos consagro esse cordão umbilical, vos consagro as janelas da alma, os olhos, os ouvidos, a boca, o tato, o olfato, o coração, inteiramente todo o nosso ser, toda a nossa história, nesse cordão umbilical. E porque assim somos vossos, ó boa e incomparável Mãe, guardai-nos, defendem-nos como coisa e propriedade vossa, ou como filhos e filhas muito amados, vossos. Amém. Bota a mão no teu coração, vim de Espírito Santo, tocar profundamente nas nossas feridas, mágoas, preocupações, coisas que ainda estamos carregando agora, nossos julgos, pessoas estão tristes, abatidas, deformadas. Precisamos de ti, Espírito Santo, derrama agora toda a graça, todo o poder, com essa benção final, para que os nossos caminhos, nossa família, nossos filhos, nossos projetos, relacionamentos, tudo, tudo que está no nosso coração, seja ungido, tocado, nossa espiritualidade, saiamos dessa espiritualidade furreca, morna, triste, formalista, quebremos essas barreiras, e sejamos livres nas tuas mãos, para que possamos ser instrumentos de amor, de cura, de salvação, para tantas pessoas que precisam, que sejamos pedras vivas, nesse edifício, santo, precisamos, Senhor, do teu Espírito, vim de Espírito Santo, para que possamos vir, sobrenaturalmente, todas as situações, e possamos agir eficazmente, dai-nos poder e autoridade, vim de Espírito Santo, com todo o poder, unge-nos, batiza-nos, renova-nos, dai-nos esse poder e autoridade, que o Senhor Deus Todo-Poderoso, olhe para você, para a tua história, para a tua família, para todos que estão no Vim de Verde, colaborando, ajudando, participando das obras do Vim de Verde, nos ajudando, nessa obra tão difícil, mas tão linda, porque exige dedicação, entrega, santidade, nós não podemos fugir da santidade, nosso caminho tem que ser os passos de Jesus, temos que viver, nessa santidade de vida, claro que vamos cair, mas levanta, levanta, toda vez que você cair, levanta, porque Deus é fiel, e vai, sempre estar conosco, quando estamos com Ele, caminhando, seguindo os passos dEle, que o Senhor Deus Todo-Poderoso, te cure, te liberte, te abençoe, nos abençoe, poderosamente, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém. Terminamos, gente, o nosso terço do cordão umbilical, é claro que ele foi mais profundo, mais meditado, mas você pode fazê-lo, sempre pela tua família, pelos teus filhos, pela tua história, tem pessoas que eu rezo, e eu vejo que elas carregam esse cordão umbilical, que ainda não foi cortado até hoje, homens inteiros, assim, na sua idade, na sua maturidade de vida, mas infantis nas emoções, infantis na espiritualidade, nós vemos, é tão, é tão diferente, tem pessoas que elas crescem humanamente, mas não crescem nas emoções, e não crescem na espiritualidade, tem pessoas que crescem humanamente, crescem nas emoções, mas não crescem na espiritualidade, tem pessoas que crescem na espiritualidade, mas não cresceram nas emoções, nós temos tudo, é uma mistura, Deus vem trazer esse equilíbrio, Deus quer curar o homem integral, Deus vem curar você como um todo, olha, o cordão umbilical, esse terço, faz parte, desse conjunto dos sete passos, da cura integral do ser humano, isso é só uma partezinha, esse terço, não é o, você tem que acompanhar o conjunto, é o terço, mais a novena, mais aquela oração, do cordão umbilical, e mais depois, os sete passos da tua cura, nós temos que trabalhar tudo isso, para que a gente possa agir poderosamente, efetivamente, para curar nossa casa, nossa família, nosso eu, nossa criança interior, tá bom? Fiquem com Deus, muito obrigado pelo carinho, em breve esse book estará na Amazon, vai custar acho que R$ 5,90, é baratinho, quem não puder pagar, é só mandar um whatsapp, que eu dou de graça para você, tá? A gente, é R$ 5,90, eu acredito que todo mundo tem R$ 5,90, mas quem não tiver R$ 5,90, R$ 5,90, é R$ 5,90, tá gente? E R$ 0,90, não tem problema, a pessoa, ela, pode me pedir que eu dou de graça, tá? A gente não, liga para dinheiro, não está preocupado com dinheiro, nós queremos é que você reze, que você se encontre com Deus, tá? a paz de Jesus e o amor de Maria, e muito obrigado. a paz. A paz Irmã com a paz.